No American Corner da Escola Superior de Chicoté, músicos guineenses e norte-americanos discutem ritmos musicais e falam sobre o gumbé, considerada a música de unidade nacional da Guiné-Bissau e que terá dado origem ao samba. Para Juca Delgado, músico e compositor guineense, todas as etnias do seu país fazem gumbé de alguma forma. O samba vem, eu digo taxativamente, do gumbé. Porque a matriz do gumbé é a mesma matriz do samba. E se nós formos a ver toda a linha da escravatura para o Brasil, as pessoas foram escravizadas e levadas para lá, levaram a sua música. Nisso eu falo da Guiné-Bissau, que devemos pôr a Guiné-Bissau no mapa dessa discussão, e que não está, porque é aquilo que se diz nós não escrevemos. Portanto, temos razões para discutir e para falar e para estudar, para perceber e defender a nossa cultura, a nossa Guiné-Bissau, muito no Brasil. Para Juca Delgado, o gumbé é a música que mais bem ilustra a sua identidade nacional, até porque é um veículo do crioulo guineense. O gumbé para nós é como fado para os portugueses. Nós entendemos que é onde nós nos encontramos. Quando eu digo nós, estamos a falar desse grande mosaico étnico, que é composto, que é a Guiné-Bissau, que compõe a Guiné-Bissau. Porque o crioulo também acaba por ser aquela língua que nos liga a todos. E o gumbé normalmente canta-se essencialmente em crioulo. Se o gumbé terá dado origem ao samba, segundo músico e compositor, terá sido o singa à música da etnia guineense, Macanha, a dar inspiração à Bossa Nova.